Eu vou trocar o timbre aqui para o Cobel, porque foi gravado um timbre de clave, é o que está no pattern quando está vazio, né? Eu venho aqui no drum set, venho aqui, ó, tá vendo? Mostrou a peça de bumbo aqui, ó. Aí eu venho aqui nessa pecinha que eu gravei meu clique, foi a clave, aí eu aperto aqui e vou mudar aqui para o 208 que é o Cobel, ó. Olha o som. Tá? Aí eu venho aqui, depois que eu mudar, eu venho nessa setinha aqui, que eu vou salvar esse aqui agora. Vou apertando, né? Está vendo? Estou apertando. Vou voltar aqui de novo, tá? Aqui no tempo eu vou apertando. Até achar o save. Achei o save, eu vou no play aqui e salvo, ó. Drum set salvo, tá? Aí eu dou stop.